E aí galera, é Riana aqui do canal Maquilândia mais uma vez com vocês e dessa vez vamos trazer Uma gameplay de um dos campeões mais picados do League of Legends, isso mesmo, Miss Fortune E galera, vou começar falando pra vocês aí da passiva, a passiva dela chama-se Batida do Amor Cada vez que você atacar um alvo pela primeira vez, ela vai dar um dano bônus Ou seja, você pode ficar trocando de alvos aí, é uma das mecânicas principais do campeão Cada vez que você alternar entre alvos, o próximo disparo tem um dano bônus, esse dano bônus é excelente A habilidade que dela chama-se 2x1, ela dá um tiro, passa de um alvo pro próximo alvo que tiver atrás Se o primeiro alvo morrer, o segundo alvo toma um acerto crítico Ou seja, uma tática que você pode estar usando aí, você baixa o life do minion de trás Você vê mais ou menos aí o posicionamento do campeão inimigo e dá o 2x1 O 2x1 vai executar o minion da frente e vai dar um acerto crítico no campeão que tiver atrás A habilidade da W dela chama-se Desfilando Desfilando tem uma passiva que aumenta gradualmente o move speed dela desde que ela não apoie E a habilidade ativa do Desfilando aumenta o ataque speed dela e também ativa a habilidade de movimentação dela A habilidade dela chama-se Chuva de Disparos Pega uma área grande, todo mundo que tiver ali dentro vai receber uma quantidade absurda de dano E vai tomar lentidão É um poder bem interessante, é um poder misto entre ataque e defesa Porque você colocando ele num canto ali, os caras vão buscar sair pra fora Você pode aproveitar isso pra estar encaixando um 2x1 aí nos seus oponentes A habilidade ultimate dela, galera, que eu vou mostrar pra vocês agora Chama-se Metendo Bala Metendo Bala, ela dá uma quantidade grande de ondas de ataque em cone Ela pode ser cancelada com você clicando pra ela se mover Ou se você tomar algum dano, alguma coisa que te tira de posição A habilidade ultimate dela vai ser cancelada Enquanto estiver ativa, ela vai dar uma quantidade absurda de dano em área E depois das últimas atualizações tem chance de acerto crítico também Então isso é excelente Vocês vão ver que na build de Miss Fortune a gente usa bastante acerto crítico É isso aí, vocês viram aí eu metendo Bala nela Agora eu vou falar pra vocês aí um pouco das runas da Miss Miss Fortune é uma de carry que você vai colocar bastante dano O máximo de dano possível por causa da passiva dela E como ela tem o esteroide do W dela, do desfilando Que aumenta o ataque speed Então você não precisa colocar muito ataque speed nas runas aí Então eu aconselho vocês a colocar uma grande quantidade de dano Relembrando aí que é tudo sugestão, né galera Se vocês tiverem alguma ideia ou alguma composição de runas, itens Coloquem aí nos comentários pra gente discutir, aprender e passar pro pessoal Tô colocando pra vocês aí os talentos Fervor da batalha é muito interessante pra ela Como pra grande parte dos undercarries Então eu aconselho esse como o talento principal Item inicial galera, lâmina de Dora clássica Pra te dar um pouco mais de life, life steal e dano E depois disso você já vai aí para uma mistura agora galera É o seguinte galera, tem duas maneiras de você começar a jogar de Miss Ou você vai pra um colhador de essência Que vai ajudar você a recuperar o seu mana Vai te dar dano, vai te dar acerto crítico Ou você vai pra um cutelo negro Cutelo negro eu aconselho mais em situações que você depende Aí bastante de mobilidade E o suporte do outro lado seja mais tanque Se esse não for o caso, o colhador de essência Se for o caso, cutelo negro Cutelo negro também ajuda muito na ultimate dela Depois disso galera, gume do infinito Pra te dar dano, mais acerto crítico aí É um item excelente pra mim Vocês vão ver que a build dela é um pouco cara Mas aí você vai pra gramas do berserk Pra você ter mobilidade, pra você ter mais ataque speed E aí eu aconselho uma faca de estático E faca de estático? Faca de estático que vai dar aquele dano adicional do relâmpago nos inimigos Vai te dar move speed, vai te dar crítico E como Miss Fortune é um campeão que se desloca bastante Por conta da passiva do W dela A faca de estático carrega mais rápido Depois disso galera, sedenta por sangue Pra te dar mais dano ainda Pra combar a passiva E pra te dar um escudo aí Pra você sobreviver a algumas trocas de dano Pra finalizar, lembrança aí Pra acabar com a armadura dos seus oponentes E aí você fechou a build Agora galera, vou falar pra vocês aí Dos counters de Miss Fortune A sua Miss Fortune tem que tomar cuidado Especialmente quando você toma Tristana Tô sentindo uma treta Por que Tristana? Tristana, a habilidade ultimate dela Acaba com a ultimate da Miss Porque vai tirar ela de posição E o esteroide que a Tristana tem O Q dela é muito maior que da Miss Então Tristana consegue trocar dano Melhor do que a Miss Fora que a Tristana ainda vai escalando em alcance Então Tristana é muito perigosa Contra Miss Fortune Depois disso Draven Aprenda com o mestre Porque Draven tem o sai da frente O sai da frente também anula A ultimate da Miss Apesar da chuva de disparos da Miss Deixar o Draven mais lento E impedir que ele pegue os machados O sai da frente do Draven Junto com a ultimate dele Que é a reta da morte Consegue burstar a Miss Fortune Por último dos counters Caitlyn Vou mostrar pra eles como eu sou bala na agulha Caitlyn tem muito alcance Ela vai conseguir ficar hitando A Miss Fortune A Miss Fortune não vai conseguir ativar a passiva do W E se a Miss Fortune foi pra cima A Caitlyn usa a rede calibre 90 E se reposiciona Então Caitlyn também é bem chata Pra enfrentar a Miss Fortune Agora a sua Miss Fortune Ela vai ser forte contra Vane Isso mesmo Vane Eu dou a sentença Por que? Porque a chuva de disparos Vai criar um campo de slow Vai prejudicar bastante a Vane Vane tem um alcance curto Então você pode usar e abusar do 2x1 Pra fazer estrago nela Pra reduzir a vida dela Agora depois Ezreal Hora da ação! Ezreal também tem dificuldade contra Miss Fortune Porque o cone da ultimate da Miss Fortune Mesmo que o Ezreal use a translocação arcana Ele tem grandes chances de cair Dentro da área da ultimate dele Chuva de disparos Também prejudica o Ezreal Porque se ele usar a translocação arcana A Miss pode usar a ultimate logo em seguida Então acaba com a raça dele E o 2x1 Se bem utilizado Mesmo que o Ezreal use a translocação Pra se reposicionar Ele vai acabar levando o segundo tiro E pra finalizar Graves Isso vai fazer cócegas Isso mesmo galera Graves leva a desvantagem contra Miss Fortune Apesar do que tiro Graves ser de burst De ele fazer muito dano rapidamente A Miss Fortune tem um controle de mapa excelente Ela consegue burstar ele Porque ele tem um alcance curto Consegue ir pokeando o Graves E ela não vai tomar muito poke dele Então com um pouco de cautela Você mantém o desfilando ativo Você fica na distância correta dele E quando ele vacilar Ou usar o saque rápido Você dá ultimate na cara dele É isso aí galera Vou aproveitar esses últimos minutinhos De gameplay aí Pra mostrar Pra falar pra vocês Um pouco da história da Miss Fortune A história da Miss Fortune Muito bem montada Muito legal Foi redesenhada E ficou excelente É o seguinte A mãe da Miss Fortune Era uma lendária Produtora de armas O Gangplank foi lá E encomendou com a mãe da Miss Fortune Pistolas gêmeas Que seriam armas lendárias Depois de um ano Dois aí O Gangplank voltou Pra pegar as pistolas A mãe da Miss Fortune Com as armas ali Entregar pra ele Mas aí ele não queria pagar Ele matou a mãe da Miss Fortune Matou o pai da Miss Fortune E aí E destruiu as pistolas A Miss Fortune Era criança ainda Ela catou as pistolas Fugiu E ficou aí Tendo pesadelos Com o assassinato dos pais dela Ela tinha um pouco De habilidade ali Da oficina Que ela trabalhava Com o pai e com a mãe dela E aí ela reconstruiu Essas pistolas Que são as armas Que ela usa aí No League of Legends Depois disso Ela cresceu Foi ganhando poder Influência Se tornando uma caçadora De recompensas Até o momento Que ela conseguiu Ir atrás do Gangplank E Acabar com ele Teoricamente Todos acharam que o Gangplank Teria morrido Mas nós acompanhamos Os eventos aí De League of Legends A gente viu que o Gangplank Perdeu aí Um braço Voltou todo detonado Mas Ele também Ele perdeu o posto Ele perdeu Aquela invencibilidade Dele Porque a Miss Fortune Derrotou ele Então de uma certa forma Ela está vinhada É isso aí galera Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Em breve a gente vai estar Trazendo aí A Thalia Campeão novo Do League of Legends Para o canal E o pedido De toda a galera Se você também tem algum pedido Se você quer ver algum campeão Coloca aí nos comentários Se você tem alguma build Alguns talentos E outras coisas Que você quiser Colocar sobre Miss Fortune Nos comentários aí Coloca também Muito obrigado galera Peço aquele tapão no like Se você ainda for inscrito No canal Se inscreva E lembrem-se Vocês são OP Tchau Tchau Tchau